Tudo é mais tranquilo e fácil na jornada aqui, com Deus guiando o nosso caminhar. Não existem circunstâncias difíceis de entender, quando Deus está conosco é tudo bom. Mas ao chegar o mar, e pensamos que as respostas não virão. Ajoelhar, dando graças ao Mestre, que de pronto nos responde as orações. Ajoelhar e olhar para o alto, ele tem eternidade em suas mãos. E quando não entender, seu plano de amor, na presença do meu Rei ajoelhar. Quando negras nuvens chegam e começa o temporal, e o vento forte vem nos assustar. E ficamos perguntando, porque temos que sofrer, ou será que Deus de mim se esqueceu? Quando o mal chegar, vamos nos lembrar, vivemos pela fé. Ajoelhar, dando graças ao Mestre, que de pronto nos responde as orações. Ajoelhar e olhar para o alto, ele tem eternidade em suas mãos. E quando não entender, seu plano de amor, na presença do meu Rei. Ajoelhar e olhar para o alto, ele tem eternidade em suas mãos. Ajoelhar e olhar para o alto, ele tem eternidade em suas mãos. Não entender, seu plano de amor, na presença do meu Rei. Ajoelhar e olhar para o alto, ele tem eternidade em suas mãos. Na presença do seu Deus. Na presença do seu Deus. Ajoelhar... 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 a joelha.